No dia em que a igreja celebra a Natividade de Nossa Senhora, o santuário acolheu os peregrinos que chegam em Romaria para festejar a Mãe da Soledade, com a padroeira da Igreja de Pedra e de Luz. Eu estou com muita alegria porque eu sou devota de Nossa Senhora, que eu pedi ela uma cor e fui curada, eu tenho mais de 40 anos e graças a Deus estou aqui curada em nome de Nossa Senhora da Soledade. Graças a Deus, obrigada. Eu ouvi o ano passado e esse ano e que a espiritualidade da vida saia e continuava vivendo. Eu sou devota e tenho muitas que falar de Nossa Senhora, promessas e consegui muitas graças. Ao longo do setenário, por meio da reflexão do Evangelho, as dores de Maria são meditadas. Na primeira noite, o Grupo Teatral do Santuário representou com o quadro vivo a profecia de Simeão a Maria. De modo que a primeira dor de Nossa Senhora, a espada que atraspassa a sua alma, que a faz participar da paixão de Jesus, é um convite para nós, para vencermos a indiferença. E participando da paixão de Jesus, sermos solidários com todos aqueles que sofrem e carregam a sua cruz. A festa em honra à Mãe do Bom Jesus representa a segunda maior Romaria do ano e afirma a característica mariana deste lugar. Uma devoção trazida pelo fundador, o padre Francisco da Soledade, que neste ano, segundo a administração do santuário, tem a expectativa de receber cerca de 300 mil pessoas até o dia festivo, 15 de setembro. Este final de semana será de casa cheia, assim como é a casa da mãe. Os filhos gostam da casa da mãe. E aqui, os filhos também gostam da casa do Bom Jesus. Por isso, Bom Jesus e Nossa Senhora não se separam. E os rumeiros, devotos e devotas, o Bom Jesus e Nossa Senhora estão sempre juntos, estão coladiosos. Poderíamos dizer assim, que os rumeiros olham para Nossa Senhora e olham para o Bom Jesus e dizem assim, estamos juntos. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora e na hora de nossa morte. Amém.